Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer novamente estar aqui com vocês, espero encontrar vocês na santa paz e nesse próximo vídeo aqui é continuando os disparos e o agrupamento da carabina caçadora no calibre 4,5 milímetros. Pessoal, espero que vocês gostem, assistam até o final, valeu! Gamo G Hammer Gamo G Hammer 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 Strike Diabolu 4.5 Strike Diabolu 4.5 Vamos lá. 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 Vamos lá.